A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em o nome do Senhor Jesus Cristo, em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, vamos ler apenas o versículo 18 e depois vamos ter uma palavra de oração. E hoje o tema é os perigos do lado bom da alma. Será esse tema que vamos dar juntos aqui, nessa oportunidade. A Bíblia diz assim, Romanos 7, versículo 8. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, Jesus aqui, ele traz uma declaração bastante preciosa. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Esses dois versículos, portanto, de Romanos 7, 18 e João, capítulo 6, verso 63. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos, Pai, pela noite de descanso, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, porque o Senhor tem aberto a tua palavra para nós. Queremos, ó Pai, que tu também abras o nosso coração, o nosso entendimento, para que a tua palavra possa ser revelada em cada um de nós. Pai Santo, fortalece a nossa fé. Aviva-nos pela pessoa e a obra de Cristo. Que teu Santo Espírito traga em nossos corações avivamento. Avivamento pelo novo nascimento. Nós te agradecemos, Pai, ricamente, porque ele, Cristo, veio a este mundo em carne e ele cumpriu tudo, toda a lei, todos os profetas e todo o mandamento. Pai, depois ele foi para a cruz e ali naquela cruz, quando ele foi crucificado, quando a cruz foi irisida, levantada da terra, ele nos atraiu a si. Ele nos colocou no seu corpo e quando Cristo morreu, a tua palavra nos informa que nós também morremos com ele e nós cremos nisso, Pai. Fomos sepultados com Cristo e juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. Obrigado pela nossa regeneração, porque nós podemos vir a crer neste evangelho maravilhoso, Pai. Onde morremos e ressuscitamos com Cristo. E hoje ele é a nossa vida. E nós sabemos que quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos com ele em glória. Obrigado, Pai. Eu te peço para que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade. Pai Santo, nós sabemos que é um caso de vida e morte. Pai de amor, o teu amor nos conquistou. Conquista e toca em corações sedentos, naqueles corações que tu sabes que irão crer em Cristo por intermédio da tua palavra. Ô meu Pai, faça esta obra pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos nesses dois textos aqui, que eu sei, Romano 7, 18, eu sei, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Essa palavra carne está relacionado à vida da alma. Uma pessoa, quando nasce, ela já nasce contaminada pelo pecado. Por isso que nós não precisamos ensinar as nossas crianças a fazer birra, a fazer manha, a mentir, porque elas já nascem com uma natureza pervertida, rebelde, mentirosa, egoísta. E a criança, ela faz de tudo e, em muitos casos, ela já tem aí dominado os pais, feito com que os pais se enquadrem dentro daquilo que elas querem. A partir de seis meses, a criança já começa ali a dominar os pais. Mas, amados, a palavra fala que na nossa alma, na nossa carne, não habita bem algum. O grande perigo é nós pensar que nós somos bons por natureza. Porque se nós analisarmos, vamos verificar que é muito fácil nós identificar o lado mal da vida da alma. Por exemplo, como ser impaciente, impaciência é o lado mal da alma. Criticar os outros também é o lado mal da alma. Perder a calma, quantas pessoas são explosivas, elas perdem a calma facilmente, elas não têm domínio próprio, este é o lado mal da alma. Porém, o seu lado bom, ele é extremamente difícil de ser identificado. Por quê? Porque ele se confunde com o viver espiritual. E nós sempre apreciamos o que fazemos de bom, não é verdade? O nosso comportamento refinado, a dedicação em agradar a Deus, a preocupação com as pessoas. Esse é o lado bom da alma. E o interessante é que nós não conseguimos perceber o perigo que há por detrás disso. O perigo é muito grande. E por esse motivo nós dedicamos exclusivamente, meus irmãos, este tempo, esse estudo, essa pregação, para nós abordarmos o assunto que eu considero de vital importância para a nossa vida cristã. Eu quero focar aqui numa pessoa que todos vocês, talvez, não conheçam, mas já ouviram falar. Lúcifer. O que ocorreu com Lúcifer pode nos dar boas indicações para que eu e você, nós venhamos entender este tema aqui, sobre o perigo do lado bom da alma. Lúcifer, irmãos, ele foi criado por Deus, Deus o criou com perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, e Lúcifer estava lá no jardim do Éden, jardim de Deus, ele foi preparado para ser príncipe ungido, querubim da guarda, com qual finalidade? A fim de governar sobre as muitas coisas que Deus criara. Lúcifer era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Lá, em Ezequiel 28, de 12 a 15, vocês vão encontrar isso que eu acabei de dizer aqui. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade nele. Hoje, meus irmãos, o perigo do lado bom da alma é quando nós nos envolvemos tanto com os anjos. Tem muitas pessoas que adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Anjos são pessoas, seres espirituais criados por Deus. Anjos são criação de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas dando muita ênfase à anjo, angiologia, do que ao Senhor. Amados, Lúcifer, ele era um querubim perfeito, no entanto, ele caiu. E o que dizer dos outros? É por isso que aquele Salmo 121, ele é precioso. Ali a Bíblia diz, e eu também creio de uma forma tão clara, aquele Salmo 121, irmãos, ali, eu não quero ser cuidado por anjos, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, porque anjos, eles caem. E a Bíblia vai dizer no Salmo 121, logo ali no versículo 1, dizendo o seguinte, que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem muitas pessoas que olham para os montes e vai aos montes atrás do socorro, mas o nosso socorro não está no monte, está no Senhor. Eu sei que para muitos aí, o socorro deles está em olhar para os montes, mas, no Salmo 121, versículo 2, a Bíblia diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não do monte. E a Bíblia diz que Deus, ele não vai permitir que os meus pés vacilem, nem os teus também. Esse Deus soberano, ele não dormita, porque ele é quem me guarda, não é anjo que me guarda. É certo que o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele não dormita, nem dorme, porque ele é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, diz o Salmo 121, versículo 2, é, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, e de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua vida, a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, muito cuidado, você que tem aí uma mania, de ficar aí adorando, e buscando as bênçãos através de anjo. Deus não ordena anjos aí para nos abençoar, Ele ordena o Filho. Deus colocou todas as suas bênçãos em Cristo. E quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo para participarmos da sua morte e ressurreição, juntamente com Ele, participar da morte e ressurreição de Cristo, significa que Jesus morreu, mas Ele me levou a morrer no seu corpo. Que Deus, quando trouxe Cristo dentre os mortos, a palavra fala que eu e você, se crermos nisso, juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados, e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu creio que eu morri com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vive em mim, irmão, você não precisa de correr atrás das bênçãos, igual eu disse aqui. Todas as bênçãos que Deus tem para o seu povo estão em uma pessoa, estão em Cristo. Em Efésios 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, essas bênçãos espirituais, elas estão aqui relatadas em Efésios 1, de 4, até o versículo 14. Se você ler com bastante cuidado, você vai ver quão grande bênção nós temos em Cristo. fora de Cristo não tem bênção para ninguém. E por que, então, que as pessoas estão buscando bênçãos em anjos? Porque não conhece o Senhor, porque não conhece a verdade, estão pregando uma heresia para o povo de Deus, estão passando um pão bolorento ao invés de um um alimento saudável, agradável. Muito cuidado, porque se o anjo da perfeição, Lúcifer, ele caiu, achou iniquidade nele, e quanto mais os outros. Irmãos, Deus, ele havia dado para Lúcifer muita capacidade para ele. Por quê? Porque a função dele assim exigia, porque Lúcifer, ele era um ministro de Deus, e ele foi fiel em sua tarefa, cumprindo tudo segundo a determinação divina. mas, irmãos, a sua muita sabedoria, e a sua muita formosura, fizeram com que o orgulho brotasse em seu coração. E Lúcifer se corrompeu, ele se corrompeu. E, à luz da palavra de Deus, nós vemos que, ao receber de Deus toda a capacidade para servi-lo, Lúcifer, ele julgou-se tão capaz, a ponto de conceber a ideia de um governo paralelo ao governo de Deus. Então, isso aqui, nos deve ajudar a ver que, quando nós usamos o lado bom de nossa alma, a nossa capacidade, as nossas competências para servir a Deus, pode ocorrer que, ao fazê-lo tão bem, pensemos que, já não precisamos da provisão do Senhor, pois achamos que, temos em nós, mesmos, a suficiência para isso. E aqui que está o nosso erro, aqui que está o nosso engano. E a consequência disto, é a soberba, é a altivez, é o orgulho, é a arrogância. Irmãos, todos nós sabemos que, como resultado da corrupção de Lúcifer, o seu ego apareceu em oposição a Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, dos versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. essa palavra aqui nos faz lembrar muito a serpente lá, Satanás, incorporando ali na serpente e conversando com Eva. Olha, Deus sabe que se vocês comerem esse fruto aqui, os ossos, os ossos, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, como Deus sereis. Agora, eu quero que você note aqui, irmãos, o uso intensivo do pronome eu, mesmo que oculto na forma verbal, porque quando alguém se julga muito capaz, o seu ego toma o lugar de Deus e envereda pelo caminho da autoexaltação. Irmãos, todos nós sabemos, você sabe, você que já leu a Bíblia, os anjos, eles foram criados como ministro de Deus para servi-lo. Isso está escrito lá em Hebreus 1, você vai encontrar no verso 7 e também no versículo 14. Anjos são servos de Deus, são criados para fazer tudo o que Deus ordena. a submissão, a subordinação que Deus exige deles é total e absoluta. Agora, os anjos não foram criados para dar opinião, nem para fazer a sua própria vontade, ao contrário, a função dos anjos é obedecer as ordens de Deus. Mas Lúcifer, Lúcifer, o anjo mais perfeito por ter sido criado com tantos atributos, ele achou que podia estabelecer outro trono e ele mesmo se tornar outra fonte de autoridade em rivalidade com a de Deus. Alguém, algum tempo atrás, me perguntou o seguinte, Pastor Cláudio, mas Deus não sabia que Lúcifer iria se rebelar? Sabia? Então, por que que naquele momento, quando Lúcifer caiu, por que que Deus não o destruiu? Eu disse assim, porque Deus não é covarde. Porque Deus criou Lúcifer, o que ele brinde a guarda, o cinete da perfeição, um anjo perfeito. Mas que graça teria para Deus que quando ele caísse, Deus destruísse ele? Deus não é covarde. É a mesma coisa de que aquele lutador de boxe, Mike Tyson, pegasse uma criança de seis meses e começasse esmurrar essa criança até matar. Você acha que teria graça? Não teria graça. Então, Deus deixou para que a igreja, então, destruísse Satanás. É nossa tarefa. Com a ajuda do Senhor, com a formação de Cristo em nós, amando os irmãos, é que nós vamos destruir a Satanás. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20, a palavra, ela ali, traz uma exortação muito interessante para nós, em Romanos 16, versículo 20, que diz assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, quem que vai derrotar Satanás? É eu e você. Está dizendo aqui, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, é uma tarefa que vai ser nossa, mas é Deus que vai permitir que nós o esmagamos e pisamos hoje na cabeça dele, na cabeça da serpente. Não é assim? Então, queridos, por essa arrogância toda, essa altivez de espírito, por essa causa, Lúcifer, ele foi lançado por terra. Caiu. E ele levou, em sua rebelião, a palavra de Deus diz que foi a terça parte dos anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, fala que ele trouxe junto com ele a terça parte de anjos. E estes, por sua vez, tornaram-se demônios, tornaram-se aqueles que nós conhecemos como os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. agora, amados, é importante que nós entendemos que, ao serem lançados para a terra, Satanás, Lúcifer, o adversário de Deus, juntamente com os anjos que o seguirem em sua rebelião, contaminaram as criaturas que haviam na terra, a qual Deus teve de julgar com água. Por isso, a terra tornou-se sem forma e vazia. Ah, então, o que Deus fez? Ele a restaurou do caos provocado por Satanás e no final do sexto dia, ali da sua criação, Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. E ao criar o homem a mulher, Deus lhe deu uma bênção e uma incumbência para aquele casal. Ele disse assim, lá em Gênesis, capítulo 2, 26 e 28, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui, fica evidente que a intenção de Deus ao criar o homem era restaurar o seu reino na terra e, consequentemente, expulsar o ilegítimo governo de Satanás que se instalar aqui. O homem criado por Deus tem três partes, corpo, alma e espírito. O espírito é para receber Deus, que Deus é espírito, lá em João 4, 24, a palavra fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, é verdade. Então, o espírito nosso foi regenerado quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, nós recebemos, nós fomos regenerados, temos o espírito que estava morto em nós, foi vivificado para receber Deus, que é espírito, e sua vida. vida. Agora, essa vida entrando no homem, ela pode penetrar até a sua alma, saturando-a ali com a vida divina, com a vida de Deus, com a vida do Filho e com a presença do Espírito Santo. Irmãos, dessa forma, Deus, ele assume o governo sobre o homem e por meio dele conquistará toda a terra de volta para si. Então, Deus, ele decidiu, embora ele pode fazer, mas ele decidiu que conquistaria tudo de volta, mas usando os seus filhos, usando a sua igreja. Ali no jardim do Éden, Eva foi enganada por Satanás. Agora, não é difícil você e eu imaginar que Satanás não aceitaria renunciar ao seu reinado, mas, portanto, com toda a sua sagacidade, ele conseguiu enganar Eva. Deus havia plantado um jardim no Éden, onde fez brotar do solo ali, segundo lá, Gênesis 2, 8 e 9, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e também aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Que muitos aí falam que Eva comeu uma maçã. Não tem nada de maçã. O nome daquela árvore chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, entretanto, meus queridos, a serpente, que é a corporificação de Lúcifer, a corporificação de Satanás, ali, segundo está escrito em Gênesis 3, versículo 1, a palavra fala que ele era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, ele disse à mulher o seguinte, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, lembra lá desse versículo em Gênesis 3, verso 1? Ouvintes, o homem foi criado para Deus e, portanto, ele possui uma natureza que se inclina para ele com o desejo de agradá-lo. Agora, Eva, ao ouvir ali a provocação de Satanás, ela quis defender Deus. Vamos pensar numa coisa aqui. As árvores ali do jardim realmente foram criadas para o deleite visual do homem e para a sua alimentação, para que eles pudessem comer ali dos seus frutos. Agora, como então Satanás pôde distorcer a palavra de Deus, insinuando que ele ordenara que não se comesse de toda a árvore do jardim? Lembra? Ali naquele momento, ativou-se o lado bom da alma de Eva. E ela respondeu para Satanás assim, olha, nos versículos 2 e 3 do capítulo 3 de Gênesis, do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então, a ordem de Deus no capítulo 2, verso 16 e 17 foi muito clara. Deus havia dito o seguinte, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dara comeres, certamente morrerás. O que foi que aconteceu? Eva, no intuito ali de ajudar Deus, acrescentou o seguinte, nem tocareis nele e caiu na armadilha da serpente, do diabo, a qual se sentiu dona da situação e disse com ousadia a mulher, né? É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês percebem aqui, irmãos, que a serpente sutilmente insinuou que Deus lhes havia mentido ao falar do risco de morte? E além disso, bem que Eva gostaria de ter a capacidade de discernir o bem e o mal para poder fazer o bem com o propósito de agradar a Deus e servi-lo. é justamente aí que está o perigo de não percebermos o lado bom da vida da alma que não procede de Deus, pelo contrário, está a serviço de Satanás. O seu lado bom da alma está a serviço de Satanás, está a serviço do diabo. Porque tem muito crente bonzinho que vive no pecado. O que que significa? Significa que nunca teve a sua natureza trocada. são crentes, são religiosos, leem a Bíblia, oram, faz jejum, faz oração, faz campanha, mas se morrer, estão perdidos. Se morrer, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, o dia que este homem, esta mulher, que tem aí um conceito muito bom de si mesmo, crê que naquela cruz Cristo lhe atraiu, Cristo lhe fez morrer, lhe crucificou, aí sim, você vai saber que a tua maldade foi crucificada, que é o pecado, e a tua bondade também, porque em nós não tem nada bom. O texto que nós lemos no início aqui diz o seguinte, porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, e nós achamos que habita alguma coisa boa. O ser humano, a Bíblia diz que ele é podre. Leia lá Isaías 1, 5 e 6, a palavra fala que o ser humano, ele é podre. Desde a sola do pé até o alto da cabeça, não há no homem coisa sã. O ser humano é podre por essência e tem carregado a sua podridão para dentro das igrejas e não querem ter a sua natureza trocada. Vivem em pecado, não é? E quem comete pecado, a Bíblia é tão clara. Lá em 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir essa palavra. Eu sei que eu estou dando umas varadas em você, mas é bom você tomar umas varadas agora do que você perecer a eternidade no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso que eu não vou poupar a sua vida. Eu preciso de falar para você a verdade, para que os teus olhos sejam abertos, que você apanhe agora, né? Quem sabe você comece a sangrar e comece a aclamar a misericórdia do Pai, pedindo para Ele que revele que você morreu com Cristo na cruz. Em Romanos, capítulo 6, verso 7, A Bíblia diz assim, por quanto quem morreu justificado está do pecado. Querido, se você não tem essa experiência de morte com Cristo, você não morreu. E se você não morreu, você não está justificado do pecado. Você pensa que é, mas não é. Você é um denorex. Parece, mas não é. Tem cara de crente, tem um terninho de crente, tem cabelo de crente, mas não é cristão. Para ser cristão, você tem que perder esta vida de Adão, esta vida de pecado, esta natureza perversa, esse coração enganoso, essa sua doença incurável. Porque o dia que você crê que Cristo lhe atraiu na cruz e lhe crucificou, você pode afirmar que você é um filho de Deus baseado naquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. sem essa experiência com a palavra, você não é cristão. Pode ser um cristão de galo, pode ser um tristão, mas não uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus e que celebra a vida de Cristo. Por isso, então, eu vou usar a vara aqui para lhe corrigir, para que você volte para a palavra de Deus. É melhor você apanhar agora do que perecer eternamente no inferno. Está me entendendo? por isso, queridos, que eu sei que não é fácil de entender, porque cultural e tradicionalmente nos acostumamos a pensar em bem e mal como fontes separadas. Tanto bem quanto mal no homem está contaminado pelo pecado. Porque eu sei isto é, que na minha carne não habita bem nenhum. Romanos 7, verso 18. Está certo? Para de pensar que você é bonzinho. para de pensar que você é melhor do que os outros. Você não é nada. Um tempo atrás, uma pessoa foi falar para mim, pastor Cláudio, uma fulana lá diz que não vai lá na comunidade porque lá eles são assim considerados como nada. Falei, é? Não é eu que disse isso, é a Bíblia que diz. Porque lá em Isaías 41, versículo 24, a Bíblia diz assim, olha, eis que sois menos do que nada e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Eu não escrevi Bíblia. Eu só sou menino de recado. Está escrito, eu prego. Eu não tenho compromisso com religião nenhuma. Tenho compromisso com a verdade da palavra. Deus também não tem compromisso nem com a sua religião nem com a minha. Ele tem compromisso com aquilo que ele disse na sua palavra. Ai, sabe, pastor Cláudio, nós estamos considerados muito pequenininhos. Ai, você está pequenininho ainda? O dia que se for nada, Cristo pode ser tudo. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem como Deus considera as nações, veja aí, por exemplo, Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, 15. Pega a sua Bíblia e lê. Você que está marcando aí, marca, mas depois leia e confira na sua Bíblia. Seja um vereano para que você não seja mais enganado por ninguém. Diz assim, Isaías 40, 15. eis que todas as nações, preste atenção aqui, eis que, não é eu que estou dizendo, estou lendo a Bíblia, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Não sou eu, mas a Bíblia está dizendo que as nações, não só a nação brasileira, mas todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. De repente, você pega um balde, sai caminhando com ele, quando cai um pingo que cai do balde, aquilo para Deus é todas as nações. Ah, mas está falando das nações lá de Israel, não é, porque aqui no versículo 17 diz assim, todas, todas as nações são perante ele, esse ele aqui é Deus, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Queridos, se todas as nações do mundo inteiro é perante ele como coisa que não é nada e Deus as considera menos do que nada, quem é você? Quem é você? Me diz, quem é você? Você acha que você é alguma coisa? Se você acha que você é alguma coisa, você é presunçoso, é presunçosa e você não sabe o que é evangelho, você não sabe o que é o Senhor, você não sabe o que é pecado, você está caminhando para o inferno. Eu estou dizendo isso aqui, não é para te ameaçar não, estou batendo aqui, lascando a vara para que os teus olhos possam ser abertos e você venha a crer que lá na cruz você morreu. Você foi crucificado com Cristo. Jesus já realizou uma obra plena e perfeita de salvação, nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer e nos dando a sua vida pela ressurreição. Agora, qual é a dificuldade em você crer nessa palavra? Por que você não quer crer? Porque você é um incrédulo. Porque você é um religioso, você gosta de se aparecer, você tem aí dentro do coração uma natureza de exaltação que é de Lúcifer. É mentiroso, é traidor, é adúltero, é cobiçador, é um bebum. Não é assim? É um viciado em tantas coisas, novelas, filmes, e perde um monte de tempo com tanta besteira. esquece de olhar para a obra consumada da cruz em Cristo, onde Ele nos levou a morrer no seu corpo e se você não crer nessa verdade preciosa da palavra, milagrosa, poderosa, você vai perecer no inferno, porque Jesus Cristo disse para Nicodemus, em verdade, em verdade, te digo, João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E novo nascimento é troca de coração, e para trocar coração você tem que crer que naquela cruz você morreu e pela ressurreição ganhou um novo coração. Sem esta experiência você não é nada, você é menos do que nada. Aquilo que o gato enterra tem mais valor do que você. Estou dizendo aqui com a intrepidez do Espírito Santo, mediante a revelação da palavra. Eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para pregar a verdade. Isso dói, dói, mas cura, mais sara, e se você não crer nisso, você está perdido. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de crer nessa palavra e que Deus possa levantar homens e mulheres para anunciar este evangelho de libertação da nossa inclusão em Cristo para que o povo seja liberto do pecado, liberto do mundo, liberto do Satanás, liberto dos seus vícios, das suas implicâncias, das suas rabugentices, das suas mentiras. das suas traições, dos seus adultérios, desses desejos de avareza que é a idolatria. Hoje, os crentes vão buscar nas igrejas prosperidade. Queridos, isso é muito pouco, isso é muito barato. Deus tem tudo para mim e para você, que é o seu filho Jesus Cristo. E quando cremos nele, somos feitos filhos de Deus. 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, e se você é filho de Deus, através da obra da cruz, você é herdeiro de Deus, e com herdeiro de Cristo, o que é que você quer mais? Fica aí, iludido, buscando, querendo uma vida boa aqui na terra. O meu Jesus, o Rei dos Seis, o Salvador, e Senhor dos Senhores, disse em João 16, verso 33, que neste mundo, nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, o que é que você está buscando? Muito cuidado, com o teu lado bom da alma, isso pode levar você a perecer no inferno. É tempo de você abrir os teus olhos, e voltar-se para a palavra de Deus, e parar de ser religioso, de fazer isso, faz aquilo, tem que fazer aquilo outro, participa disso, querido, já foi feito, creia, e você vai ser salvo. Você tem que entender a graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, obras é aquilo que você tem que fazer. Deus não aceita aquilo que nós fazemos, lembra de Caim? Caim, ele fez lá, colheu seus frutos, as suas batatas, seus pepinos, tomates, maçãs, melões, e trouxe para Deus naquele cesto, e Deus disse, não! Deus aceitou Abel, que ele matou um cordeirinho, uma figura de Cristo, e ofereceu, e Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou do Caim. E por que que rejeitou do Caim? Porque o do Caim era do esforço, e Deus não quer o nosso suor. Queridos, nós fomos salvos pela graça, religião cansa, religião tontura as pessoas, religião prende as pessoas, religião é cabresto. Agora, quando os teus olhos forem abertos, você perceber, que você morreu com Cristo, que Cristo é a sua vida, aí você vai ser liberto. Aí você vai experimentar, e desfrutar, naquele, gracioso descanso. Mas enquanto você não cansar, você vai ficar aí, atrás desse esquema, religioso, podre. Religião, é podridão. E Jesus, diz para nós lá, em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ah, Jesus, como você me faz descansar. Ah, Jesus, como foi bom ter te conhecido. Obrigado, porque o Senhor me encontrou. O Senhor me abriu os olhos, e colocou a sua vida dentro do meu coração. E hoje em ti, eu posso descansar. Na expressão do salmista, capítulo 68, versículo 19, Bendito seja o Senhor, que dia a dia, levo o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Eleva o meu, e o seu peso, e nos dá um descanso glorioso, maravilhoso. Oh, Jesus Cristo, eu preciso de te conhecer. Ah, meus irmãos, muito cuidado com o seu lado bom da alma. Falei pra vocês aqui da história de Caim, né? A história de Caim, filho de Adão, ela vai nos esclarecer mais um pouquinho isso aqui. Porque depois de ser expulso lá do Jardim do Éden, Adão, ele coabitou com a sua esposa Eva, e ela concebeu, e deu à luz um filho, Caim. depois ela teve outro filho, e chamou o nome de Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, a Bíblia diz que ele foi lavrador. Essa é a verdade, você pode ler depois na sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 4, ali de 1 a 6. Interessante, irmãos, que logo após a queda, Adão e Eva, eles esconderam-se de Deus, e fizeram ali, cintas de folhas de figueira, para cobrir a sua nudez. Aí, interessante que o Senhor, preparou-lhes a salvação, para Adão e Eva, por meio da morte de um animal, prefigurando ali, o derramamento do sangue de Cristo na cruz, lá em Gênesis 3, 21, está escrito assim, fez o Senhor, vestimenta de peles, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, aqui, irmãos, isso aqui, certamente foi anunciado como evangelho, pelos pais a Abel, que se tornou pastor de ovelhas, com o objetivo ali, de ser aceito por Deus, conforme o Senhor determinara. Agora, durante algum tempo, ali no fim de uns tempos, trouxe uma oferta das primícias do seu rebanho, Abel, e da gordura deste, e ofereceu ao Senhor. E a Bíblia diz que, agradou-se o Senhor de Abel, e da sua oferta. Agora, de Caim, ali, por sua vez, ele foi lavrador, e Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Mas o Senhor, não se agradou de Caim, e nem da sua oferta. Irmãos, muitos, até hoje, eles não entendem a atitude de Deus. Eles acham que, Deus foi excessivamente duro com Caim, porque a decisão que este tomou em ser um lavrador, talvez deve ter sido por causa ali da maldição, de Deus sobre seu pai Adão, lá em Gênesis 3, do 17 a 19, que é dito assim, Deus está dizendo para Adão, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão. Então, Caim, ele usou de sua capacidade natural para agradar a Deus, pois era mais conveniente para ele, lavrar a terra por causa de sua própria necessidade, e assim trazer da terra oferta ao Senhor. Então, irmãos, aqui, Caim, ele agia pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo lado do bem, mas Deus não aceita. Cuidado com os perigos do lado bom da sua alma. Agora, queridos, e Deus, por ter Deus ali, não se ter agradado dele, nem da sua oferta, o que aconteceu com Caim? Caim ficou irado além da medida, e a Bíblia diz que o seu semblante descaiu-lhe, e disse-lhe o Senhor para ele, lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava dizendo assim, olha Caim, se você proceder bem, o que é proceder bem? vai lá Caim, pega uma ovelha, mata e oferece para mim, que eu vou te aceitar. A base para mim te aceitar, é através do sacrifício, mas não. Embora ali, ele tenha procurado agradar a Deus, a sua maneira, usando o lado bom da alma, Deus lhe disse que tinha procedido mal. Tanto bem quanto mal, pertence à mesma árvore, e Satanás é sua fonte. por isso que proceder bem para Deus, é voltar-se para ele, e ser guiado pela árvore da vida, que é uma figura de Cristo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Eu tenho muita preocupação, muitas vezes, em ser mal interpretado. Então, todas as vezes, que se está aí conectado, à árvore do conhecimento, seja pelo lado do bem, seja pelo lado do mal, o pecado jaz à porta, espreitando. E o homem estará a um passo de pecar. Por quê? Porque seu desejo, será contra si mesmo. Mas, cabe ao homem dominá-lo. E quem que consegue dominar o pecado? O pecado vai ser só dominado, por nós, quando nós morrermos para ele. Em Romanos 6, verso 14, a Bíblia diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, e sim da graça. Está entendendo? Então, seu desejo será contra você mesmo. Mas, cabe ao homem dominar. E o pecado não se domina. É assim? Por isso que, é difícil o homem entender como pode, ao fazer o bem, encontrar a porta ao pecado, que quer prejudicá-lo. É nessa hora, meus irmãos, que cabe ao homem tomar a iniciativa de lidar com a situação, para não cair nos laços do pecado. Porque assim que este homem é iluminado por Deus para perceber como é perigoso viver pela árvore do conhecimento, ainda que pelo lado do bem, precisa se arrepender imediatamente. Imediatamente. lembra que, quando Jesus mostrou ali aos seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principados sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, aí Pedro, foi lá com a sua auto-comiseração, e começou a reprovar Cristo, dizendo, olha, Senhor, tenho compaixão de Ti, isso, de modo algum, te acontecerá. Queridos, aqui, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele amava o Senhor, e não queria ver o Senhor sofrer. Essa reação de Pedro aqui, está indicando que, a sua fonte naquele momento, era o lado bom da alma, o lado bom da árvore do conhecimento. Mas aí, em Mateus 16, versículo 23, Jesus, voltando-se a Pedro, disse, a ré da Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos, aqui pela incisiva resposta de Jesus, fica evidente para nós que, por trás da bondade natural de Pedro, estava quem? Estava o diabo, estava Satanás. Mesmo tendo ali a aparência de se preocupar com Jesus, Pedro não estava cogitando das coisas de Deus, mas das dos homens. Por isso, logo em seguida, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. E ele continua dizendo que, olha, quem de vocês quiser salvar a vida de vocês, vocês vão perder. E quem perder a vida de vocês por minha causa, aí vai achar. Então, quando nós ganhamos luz sobre esse assunto aqui, nós precisamos querer mudar de árvore, mudar de fonte. Por esse motivo, Jesus disse, se alguém quer, se alguém quer, isto é, o homem precisa querer, deixar de viver, de acordo com o princípio da árvore, do conhecimento do bem e do mal, cabe ao homem tomar a iniciativa de pedir socorro ao Senhor. Senhor, revela por misericórdia a tua palavra no meu coração. Eu quero seguir-te. Como eu faço para negar a mim mesmo? Se isso fosse ser dado no seu coração, o Espírito Santo vai revelar que lá na cruz, a sua bondade e a sua maldade já foi crucificada. Deus não vai usar a nossa bondade para o seu proveito, muito menos a nossa maldade. Então, ele crucifica lá na cruz, em Cristo. Lembra que nós lemos aqui no início? Eu sei, em Romano 7,18, eu sei, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. E, se não habita bem nenhum, essa carne tem que morrer. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, verso 24. É os que são de Cristo. Os que não são de Cristo são crentes, mas não são de Cristo. Esses aí, esses aí, não creram que morreram com Cristo, não creram que crucificaram a sua carne, são crentes, mas não são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas concupiscências. Por isso que Jesus disse lá, em Mateus 7,21, a 23, Mateus 7,21, a 23, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia tinham de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aqui. Eles profetizaram, eles expulsaram demônios, e eles fizeram muitas curas e milagres. É o que está acontecendo hoje. Mas será que são filhos de Deus? Será que já creram que morreram e ressuscitaram com Cristo? Eu nunca vi um desses pregadores de televisão falando que foram mortos com Cristo, que foram crucificados com Cristo. Muito pelo contrário, quando nós não pregamos este evangelho, que é a morte e a ressurreição, somos malditos, traidores. O que eu vejo hoje é uma pregação maldita, que tem iludido as pessoas, que não pregam o evangelho, estão enganando as pessoas, mas por detrás, se você analisar, eles querem o lucro. O lucro. Não é assim? Tem muita gente aí pagando carnezinho para esses... Isso é tudo maldição. Porque a palavra fala trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não está indicando para a gente trazer dízimo aí, carnezinho. Isso aí é coisa do capeta. Isso não está na Bíblia. E as pessoas estão andando não segundo a verdade, mas segundo o seu próprio nariz. Por isso que naquele dia, muitos, talvez você, que está me escutando nesse momento, vai ouvir esta voz no dia do julgamento de Jesus, lá em Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Para onde é que você vai? Não tem outro caminho, a não ser o inferno. Mas se você creu que lá na cruz, Cristo morreu e que você morreu com ele, que você ressuscitou juntamente com ele, Cristo é a sua vida. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus e amém. Vamos orar. Pai, em nome de teu filho Jesus, Pai, eu te peço para que essa palavra que foi ministrada nessa oportunidade, tu operas nos corações daqueles que têm dúvidas, daqueles que não conseguem crer. Ô Pai, revela a sua graça. Dá suporte para eles crerem em Cristo crucificado. Tu és o teu Pai, Deus Pai de vivos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Senhor Jesus e da ressurreição. Tem misericórdia, Pai, de todos aqueles que nos escutaram nesta ministração. Eu entrego diante do Senhor. O Senhor sabe quem são teus. Em nome de Jesus. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 32 72 26 93 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e Paz Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus E alcançamos misericórdia do Senhor Povo de Deus Povo de Deus Povo de Deus Agora somos povo de Deus Raça eleita Nação santa Santa Povo de Deus Agora somos povo de Deus Nação santa Nação santa Nação santa Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A feita se proclama a luz das virtudes, daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado, lá na cruz. Povo de Deus, povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Provo de Deus, raça eleita, nação santa.